Olá papais, a paz do Senhor! Lá em Efésios 6,4 diz assim Pais, não provoqueis os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor Então Paulo ensina o pai cristão a imitar a paternidade que advém de Deus E hoje estamos aqui em sua homenagem papai E vamos refletir um pouco em... Ser pai Ser pai? O que é ser pai? Ser pai é procurar ser amigo, espelho, mestre do seu filho É ter no coração a alegria de ser pai É ser feliz pelo simples privilégio de ter um ou mais filhos para com eles conviver É chorar como o filho chora É sorrir quando o filho sorri É sofrer quando o filho sofre Ser pai acorda bem sozinho E o pão cada dia ganhar Ser pai é ouvir No final do dia No final do dia, os filhos e a esposa perguntarem Como você já papai está cansado? Esquecendo lutas e fadigas, ele abraça os filhos e ensina-os a orar Graça de dor, ó Deus nosso pai, pelo dia do trabalho e pelo pão que tu nos dá Ser pai é ensinar os filhos o caminho do Senhor Tornar-se como uma criança para com o filho brincar É tornar-se adolescente para com ele dialogar Tornar-se amigo do jovem e de seus talentos participantes Ser pai é incentivado e aconselhado É a mais fácil do filho acompanhado Nunca falsidade usar Pois ser pai requer somente a verdade falar Ser pai, que pequenina frase Mas quanta responsabilidade Ser pai é quando o filho participa de derrotas e vitórias Não só de sonho Mas também de realidade E não irritar os filhos para que eles não se desanimem Mas criá-los na disciplina e na administração do Senhor Papais, ensina aos seus filhos o caminho que devem dar Para quando eles crescerem, não se desviar dele Papai, eu te amo Gosto muito de você Você é bonito Eu te amo Papai, você é lindo Te amo Pai, eu amo você do tamanho do Céuzinho Papai, eu te amo Papai, você é melhor amigo Te amo, beijo Feliz dia dos pais Papai, beijo Eu te amo Feliz dia dos pais Eu te amo, pai Você é o melhor pai do mundo Não tem nenhum igual a você Papai, é a certeza de um amigo para sempre Você é a melhor mãe E até o melhor pai do mundo Feliz dia dos papos E papai Só tá beijo Ó papai Ó papai, beijo Beijo Te amo Te amo Dá um beijo no papai Eita, que beijo lindo Tu ama papai, ama? Pai, eu queria te dizer que eu te amo muito Feliz dia dos pais pro senhor Papai, eu te amo mil milhões Feliz, eu te amo